Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! Toca pra diante, India da Buena! Porque está começando mais um programa sem alambrado pela Sua Lagoa TV. E hoje nós vamos falar de acontecimentos que tiveram na nossa cidade, grandes ícones, como o grupo Os Tapes. Esse grupo que fez grande sucesso, que levaram a nossa cultura adiante, além fronteiras. E fizeram grande sucesso por aí afora. Um grande amigo que eu tenho, o José Gutierrez. Esse cara que morou um tempo aqui em Tapes, na localidade de Raiapires. Um cara que é um gaúcho que lida com cavalo, é um homem do campo, é lá de Pinheiro Machado. Vai nos falar um pouco sobre os Tapes, nos seus versos. E tomando um bom mate amargo, com a erva Mate Ximango. Essa erva Buenaxa, que se encontra em todos os mercados, na cidade de Tapes. Vamos ouvir este galo da poa fina, esse grande poeta, o qual admiro muito, muito amigo, muito amigo de todos. Que vai nos falar um pouco o que foi Os Tapes em versos de poesia. Buenas amigos, me chamo José Gutierrez, mais conhecido gaitácio aqui em Pinheiro Machado. É um prazer estar com Vinícius Pinto, no programa Sem Alambrado. Vou declamar a poesia de minha autoria, Os Tapes. Foi por volta de 70 que o velho Tapes brilhou. E a música se agigantou, não só no solo tapense, mas a nível rio-grandense e latino-americano. Para dar a mostra do pano desse musical nativo, ainda continua vivo, após tantos e tantos anos. Os Tapes eram o conjunto do concerto musical. O teatro municipal foi palco para esses talentos mostrarem os elementos que a música ousa em ter para penetrarem o ser com harmonia e suavidade e muita sinceridade no respeito com o saber. Diferenciados eles eram, na sua composição, o churrasco e o chimarrão é o que eles mais gostavam. Com muita calma prontavam um churrasquito braseiro. Eram humildes campeiros, representando as belezas da força da natureza no litoral brasileiro. A flauta, o bolo e o violão eram os seus instrumentos. Eram bem mais que talentos explicando a liberdade, para mostrar para a sociedade, com a música mais pura, um retrato de cultura em suas notas musicais que ainda vivem nos anais, sem ter perdido a estrutura. Gravaram alguns repertórios que hoje causam nostalgias, quase que uma liturgia crioula de campo e mato. Os Tapes é a Lagoa dos Patos, na noite de lua cheia, é o canto da sereia com flauta, rombo e violão. Então, num pampa onde a tradição brota fervendo nas veias. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia, Web Espectador. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima edição do próximo programa Sem Alambrado. Toca pra Adiante, India da Buena!